Agora eu quero mostrar uma foto muito especial, que é da minha mãe, sua avó, André. Sua avó! Olha, minha mãe tem 79 anos. Quanta história dessa foto. Ano passado, depois de um tempão sem vê-la, por causa da pandemia, eu desci a serra e fui até a casa dela. Passei um final de semana com ela. Foi uma alegria. E o que eu fiz? Claro, levei minhas linhas para ensinar macramê para a mamãe. E foi um dia muito divertido. Mamãe pegou de primeira. Ela fez o suporte de planta dela e ficou muito feliz, muito feliz. Então, 79 anos que tem a minha mãe. E aprendeu o macramê. Então, dá para começar? Dá para começar. Com a idade que você quiser, dá para começar.